E aí pessoal, beleza? Aqui é o David, o DVD, pra gravar mais um vídeo pra vocês, hoje de apresentação dessa máquina gigante aqui. Pra quem não conhece ainda, este é o V272. É uma grande novidade aí da WL Toys, esse nano quadricóptero. É que eu tô com foco aqui, parece que é grande, né? Mas olha o tamanho disso. Muito pequeno. Né? Colocar aqui na palma da mão. A minha esposa aqui sugeriu. Muito pequenininha. Muito bonitinha também, já fiz um voo com ele aqui dentro de casa, muito interessante. Voa bem. Muito bacaninha. Ele tem 4,5 cm aqui, 4,5 cm aqui e tem 2,5 cm de altura. É muito pequenininho. Muito bacana. Bom, vamos lá. Ele vem acompanhado do radinho aqui. Né? Vem também um cabo pra recarregar a bateria. Deixa eu melhorar o zoom aqui. E as hélicezinhas reservas. Certo? Bom, pra recarregar a bateria, tem uma portinha aqui pro carregador. Aí conecta o cabo aqui. E USB em qualquer porta USB. Ok? A bateria fica ali dentro, ó. Dá pra ver ela ali dentro. E se tirar essa capa verde aqui que eu não vou tirar que dá um trabalhão. Dá um trabalhão não. É facinho tirar. Só soltar aquelas travinhas ali embaixo ali, ó. Tá vendo essas travinhas verdes? Só soltar elas, tirar a capinha, dá pra substituir a bateria. Deixa eu melhorar aqui. Opa, não pegou. Aí, ó. Né? Só soltar essas travinhas verdes aí. Não tô conseguindo focar. É muito pequeno. Que aí tira essa canopi dele aqui, dessa capinha aqui e troca a bateria. Tem um conector ali, ó. Vamos ver se dá pra ver. Lá dentro lá o conectorzinho, tá vendo? Olha lá o conectorzinho da bateria. Dá pra substituir a bateria. Esse é o rádio, né? Do quadricóptero. O rádio que vem com o kit, né? RTF. Ligando aqui. Aparece ali na telinha um quadricóptero, ok? E ali a gente vê algumas funções, né? Aqui a gente vê algumas funções na tela. Aqui é 40%. Aqui é 80%. Aqui é 90%. E aqui 100%. O que que é isso? Isso controla a sensibilidade, a agilidade do quadricóptero. Quanto maior a porcentagem aqui, mais rápida a resposta. Aí tem uma funçãozinha aqui que é LED. Você apaga o LED e acende o LED. Aí tem modo 1 e modo 2. Esse modo 1 e modo 2, deixa eu ver aonde que é que muda. Se é aqui ou se é aqui. Ah não. Esse modo 2 não muda. Não muda. Porque como tem esse... O modo 1 e modo 2 nesse rádio mais simples, é mais ágil e mais lento. Então como tem essas porcentagens aqui, fica só o modo 2. E também tem o modo 2, que é o modo de pilotagem com aceleração do lado esquerdo, né? Na mão esquerda. Ok? Bom, aqui são os botões de trimagem. Como a gente já está acostumado. A hora que acelera, começa a movimentar ali, dá 100%. Muito bacaninha, né? E... É isso. O rádio é isso, bem simples. Tem um medidor de bateria aqui, de pilha, né? E o medidor de sinal aqui. Muito legal. Bem bacaninha o rádio. Bem parecido com o rádio do V911, mas tem uma telinha maior e animação para quadricóptero. Ok? Veio nessa caixinha aqui, ó. Meu, muito bem embaladinha. Muito bacana. E veio o manualzinho também. E tem três cores. Tem várias cores, na verdade, né? Tem um todo vermelho aqui, que aparece na caixa. Tem amarelinho. Pô, bem colorido. Bem legal. E tem outro aqui, que eu não abri ainda. Que é um preto e vermelho, ó. Muito show. Muito bacana mesmo. Bom, quando a gente... Eu vou ligar ele aqui pra... Pra mostrar. Bom, acho que eu não tô esquecendo de comentar nada. Pra bindar ele é o seguinte. Tem uma chavinha liga e desliga aqui, ó. Vou pedir pra Lu segurar aqui pra mim. Vem aqui, Lu. Por favor. Isso. Tem uma chavinha liga e desliga aqui, ó. Certo? Aí você liga a chavinha. Aí vai começar... Olha como brilha meus ledzinhos. Muito bacana. Pisca os ledzinhos lá dentro. Pisca o ledzinho aqui embaixo. Né? Aí ele fica piscando desse jeito aí. Vou tentar melhorar o zoom. Aí. Beleza. Aí liga o rádio. Certo? Ligou o rádio. Aí o que vai acontecer? Vou empurrar o stick total pra cima. E depois ir descendo ele devagarinho até ele dar um bip. Deu o bip. Parou onde deu o bip. Ele já parou de piscar. Já bindou. Ok? Desça o stick. Já tá funcionando. Ok? Bom. Aqui a função led, ó. Olha lá. Apaga o led. Acende o led. Que bacaninha, né? E... O que mais? Bom, é isso. Bem simples. Né? É... Muito bonitinho. Muito... Muito legal. Bacaninha de voar. Eu vou colocar aqui um 80%. Porque eu não gosto do negócio muito lento, não. Ah, tá. Tem uns botões de trimagem aqui e tal. Que é igual a qualquer quadricóptero, né? Qualquer helicóptero. Que é zero. Aqui eu já tinha trimado ele um pouquinho pra frente. Porque ele tava puxando um pouquinho pro lado. Vamos colocar ele aqui. Vamos tentar decolar ele. Tentar fazer um voo aqui. Vamos ver. É muito pequenininho. Eu vou chegar mais perto da câmera aqui pra olhar isso. Por ser que o pequenininho ele é um pouquinho a risco também, né? Eu vou chegar mais perto da câmera aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Muito legal E o controle é sensível Eu deixei 80% Com 40% fica muito lento Eu não curto não Pra brincar dentro de casa é perfeito E parece que voa muito bem também Vamos tentar fazer um circuito aqui Que legal a frente dele Parece um olhinho Vou derrubar o brinquedo Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu tô bom de pilotagem Legal é um negócio desafiador Olha, sem as mãos Muito legal Muito legal Opa Vamos pousar na minha mão Aê, agora eu consegui Vamos desligar Primeiro desliga aqui Depois desliga o rádio E tá feito Tá aí mais um lançamento aí da WL Toys Então O V 272 Desculpa aí se saiu alguma coisa errada no vídeo Se eu lembrar de mais algum detalhe No próximo vídeo eu gravo pra vocês aí Beleza? Valeu aí Por assistir mais uma vez Dá um curtir aí Procure a gente lá no Facebook Ok? Meu Facebook é David Mariluce Meu nome escreve D-Y-V-I-D E também tem a página Ative DVD Hobbs No Facebook E também aí Ajuda a divulgar o nosso canal aí no Facebook No YouTube Valeu pessoal Aquele grande abraço aí Até mais Tchau, tchau Tchau